Eu sou cigano e levo a vida cantando, meu destino é viajar Por onde passa a serrana na garupa, o agritão do pão vai para descansar A mamaca lá na feira da cascada, e o arredino na mata, começa a balançar Por onde passa a serrana na garupa, o agritão do pão vai para descansar Tira-a-lê Tira-a-lê Tira-a-lê, o-ê, tira-lê Tira-a-lê, o-ê, tira-lê Tira-a-lê, tira-lê, tira-lê Tira-a-lê, tira-lê, tira-lê Tira-a-lê, tira-lê, tira-lê Tira-a-lê, 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 tira-lê